Vamos adorar o nome do Senhor meus irmãos A Bíblia nos diz que quando o povo de Israel estava com a promessa de Deus, Deus tinha dito uma promessa para o povo de Israel que daria a terra prometida, mas quando chegando lá tinha alguém lá, e é difícil, mas quando Deus promete Deus cumpre, e a resposta de Deus para o povo de Israel dizendo, grita, e o povo gritou e a muralha caiu o chão Vamos lá então, vamos lá, chaga sobrinho A vitória está depois da muralha, vamos lá Eita, compositor abençoado A vitória está depois da muralha Acredite, você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Com você estão milhares de anjos Essa guerra você não vai perder É desse jeito, vamos lá então Vamos lá A vitória está depois da muralha Acredite, você vai conseguir E o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Com você estão milhares de anjos Essa guerra você não vai perder A muralha hoje vai desabar Hoje você vai vencer Vamos lá A vitória está depois da muralha Acredite, você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Com você estão milhares de anjos Essa guerra você não vai perder A muralha hoje vai desabar Hoje você vai vencer Eita glória a Deus Receba o teu milagre aí Eita glória a Deus